Olá pessoal, bom dia, tudo bom? Eu sou a Renata Moraes, eu já estou aqui no empreendimento Rousseff, no colégio, que fica em frente à extração de metrô, tá? Eu vou estar mostrando para vocês um pouquinho desse decorado e também vamos fazer imagens aéreas com drone para vocês conhecerem o entorno desse empreendimento e como está o andamento dessa obra. Vem comigo? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto